Opa, e aí galera, beleza? Então pessoal, hoje eu vou te ensinar a vocês a como colocar os itens de plus aqui no Map City Muita gente falou que meu vídeo é fake, que eu já sou plus, é por isso que funcionou Eu tô aqui numa conta que não tem plus, uma conta pobre, não tem nada, tá vendo aqui em cima? Comprar o plus Bom, vou ensinar vocês a como fazer isso, tá pessoal? A como vocês colocam aí os acessórios de plus O que vocês vão fazer? Vou até colocar mais perto o microfone Tá vendo esse cinto aqui, ó? Apertou no cinto, ó pessoal Apertou no cinto, vai apertar na asa e vai apertando no cinto de novo, bem rápido, ó Ó, espera carregar Muito fácil E agora, ó, tá vendo? Tô usando os itens de plus aqui no Map City Vocês já não podem pesquisar o nome do item, aí que não vai dar E é isso pessoal, muito fácil mesmo, ó, muito fácil Pra quem tava dizendo que, ó, vou até sair aqui, ó, vou até sair Olha aí, ó pessoal, tá funcionando normalmente Mas se você for voltar agora, ó, se você voltar agora pra colocar de novo, pessoal, não vai dar Ah Bruno, como eu faço então? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair e voltar do jogo, ó Você sai do jogo e entra Tá vendo aqui, não pega mais Então é isso pessoal, o bug tá aí feito Não tô com plus aqui Pra quem tava dizendo que é fake Então é isso pessoal, se você gostou Deixa o like aí, se inscreva-se E até o próximo vídeo, tchau Tchau